Olá, bom dia, eu sou Mara Kenupi, hoje é sexta-feira, 10 de maio, a partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Comissão mista do Congresso transfere o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Presidentes do Brasil e do Paraguai lançam pedra fundamental para a construção da segunda ponte entre os dois países. Hoje é o Dia Mundial do Lúpus, uma doença inflamatória autoimune que se não for tratada, pode matar. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A comissão mista do Congresso que analisa a reforma administrativa decidiu transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Selma Dias. Selma, bom dia. Oi, Mara. Bom dia para você e para todo mundo. Olha, a transferência do COAF para o Ministério da Economia é sem dúvida o ponto mais polêmico e foi apenas uma das mudanças aprovadas ontem na comissão. Neste caso, 15 votos favoráveis e 11 contrários. O COAF é um órgão de inteligência que investiga crimes como lavagem de dinheiro, por isso o governo entende que ele deveria ficar sob o guarda-chuva do Ministério que combate a corrupção no caso da justiça e não o da economia. Ontem, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera uma mudança de posicionamento dos deputados e senadores quando isso for ser votado lá no plenário. E também, em outros pontos polêmicos, a comissão decidiu que a Fundação Nacional do Índio, que era vinculada ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, deve voltar então para o Ministério da Justiça e a demarcação de terras indígenas que estava com o Ministério da Agricultura volta para a FUNAI como era anteriormente. Teve também mudança nas atribuições dos auditores fiscais da Receita Federal que agora só investigam crimes tributários. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi desmembrado para a criação de duas outras pastas, que são o Ministério das Cidades e também da Integração Nacional. Tudo isso faz parte da discussão da medida provisória 870, que reestruturou a esplanada administração federal no início do governo Bolsonaro. Essas decisões de ontem, elas ainda podem ser revertidas nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 3 de junho, que é quando essa medida provisória perde a validade. Por isso, se quiser reverter essas decisões, o governo precisa ser rápido na articulação. Essas são as informações aqui do Congresso. Mara, bom fim de semana para você e para quem nos assiste. Para você também, Selma. Obrigada pelas suas informações. Bom, e olha só que boa notícia. A frequência escolar de crianças e adolescentes que fazem parte do programa Bolsa Família atingiu em 2019 índice recorde para o primeiro bimestre eletivo. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Bom, para ganhar o Bolsa Família, para ter direito ao Bolsa Família, é preciso frequentar as aulas. É isso? É isso sim, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. A frequência escolar mensal é um compromisso assumido pelas famílias ao ingressarem no programa do governo federal. O mínimo é de 85% para crianças e jovens de 6 a 15 anos e de 75% para os beneficiários de 16 e de 17 anos. Mas, de acordo com o Ministério da Cidadania, o programa Bolsa Família atingiu em 2019 90% do total de favorecidos, o que é um índice recorde de presença para um primeiro bimestre de um ano eletivo. No total, foram registradas as presenças de 12 milhões e 400 mil alunos. Cabe às redes municipais e estaduais de educação, coordenadas pelos Ministérios da Educação e da Cidadania, fiscalizar a assiduidade dos beneficiários em idade escolar. Dos mais de 12 milhões de alunos acompanhados, 95% cumpriram as condições estabelecidas pelo governo federal para a educação. Com isso, foram observados, segundo o Ministério, diminuição do abandono escolar e a melhoria da performance dos alunos nas provas. Lembrando que o Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 85,00, além das famílias pobres, que contam com renda per capita mensal entre R$ 85,00 e R$ 107,00. O dinheiro é pago mensalmente aos beneficiários e, em contrapartida, eles têm que cumprir metas nas áreas de educação e saúde. Mara, é com você. Obrigada, Marcelo. Bom dia para você. Hoje é o dia mundial do lúpus. A data foi criada para chamar a atenção para essa doença desconhecida, mas que pode matar. Vamos a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Quais são suas informações? Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. Olha, o lúpus é uma doença inflamatória autoimune, ou seja, causada pelo próprio sistema de defesa do organismo, que ataca os rins, as articulações e o cérebro. Os principais sintomas são cansaço, dores no corpo e vermelhidão na pele. Os casos mais graves podem levar à morte. Mulheres negras têm três a quatro vezes mais chances de desenvolver a doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 200 mil pessoas são portadoras de lúpus no Brasil. E o dia de hoje tem como objetivo chamar a atenção para essa doença, que ainda é pouco conhecida. Aqui em São Paulo estão previstas as ações nas estações do metrô para conscientizar a população. Como se trata de uma doença crônica, o lúpus não tem cura. Mas com a medicação adequada é possível atenuar os sintomas e recuperar a qualidade de vida dos pacientes. Segundo os médicos, a chave é acertar o diagnóstico, que é bastante complexo e, por isso, é preciso ficar atento aos sintomas. Bom fim de semana para você, Mara. Obrigada, Ricardo. Os presidentes do Brasil e do Paraguai lançam nesta sexta-feira a pedra fundamental para a construção da segunda ponte entre os dois países. Vamos até Foz do Iguaçu, no Paraná, onde a repórter Gabriela Noronha está lá. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, participam hoje aqui dessa inauguração da pedra fundamental da segunda ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai. A solenidade será às 13 horas, aqui no marco das três fronteiras, na região de Porto Meira, em Foz do Iguaçu, Paraná. Os presidentes dos dois países também devem assinar hoje os convênios de delegação da construção e também de repasse de recursos da Itaipu. A nova ponte é uma reivindicação antiga dos moradores dos dois países. A Ponte Internacional da Amizade, que foi construída em 1965, é o principal corredor logístico entre os dois países e está sobrecarregada. Além das pessoas que circulam entre Foz do Iguaçu e Ciudade Leste, no Paraguai, a ponte também concentra o trânsito de caminhões. Com a obra, todo esse transporte de cargas passa aí para a nova ponte. E a Ponte da Amizade vai ficar exclusiva a veículos leves e ônibus de turismo. A nossa equipe chegou aqui ontem e eu conversei com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, o general Joaquim da Silva e Luna e também conversei com moradores lá na Ponte da Amizade. Vamos ver. A Ponte da Amizade, construída em 1965, é o principal corredor logístico entre Brasil e Paraguai e está sobrecarregada. Além das pessoas que circulam entre Foz do Iguaçu e Ciudade Leste, ela também concentra o trânsito de caminhões. Com a obra, todo o transporte de cargas será feito pela nova passagem. E essa ponte vai ficar exclusiva para veículos leves e ônibus de turismo. Três anos é o prazo de entrega. Três anos. Isso aqui inclui os dois acessos, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio. Então a intenção é que, quando terminamos as pontes, esses acessos serão feitos simultaneamente, inclusive a parte de desapropriação, etc, que são necessários, que se possa começar. Vai ajudar os dois lados, tanto o Brasil quanto o Paraguai? Olha, com certeza, porque geralmente quando tem muito movimento aqui é uma ou duas horas no mínimo para te conseguir passar, fazer a travessia. Precisa um montão do ponte, né? E vai renderar muito trabalho, muito progresso. E, Mara, o presidente Jair Bolsonaro também participa hoje em Curitiba da ativação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública. E nós da TV Brasil vamos acompanhar aí toda essa programação do presidente durante o dia. Volto com você no estúdio, Mara. É isso aí, Gabriela. Bom trabalho para você. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, fim de semana chegando. Vamos ver aqui no mapa. Olha, Porto Velho, João Pessoa, um bastante... João Pessoa, vamos começar aqui. João Pessoa com possibilidades de pancadas de chuva à tarde. Em Porto Velho, céu nublado. Cuiabá, parcialmente nublado. Vitória, possibilidade de chuva. E Florianópolis, pancadas de chuva à tarde. Agora, vamos às temperaturas. Bom, no Rio de Janeiro, mínima de 21, máxima de 30. Não vai ter chuva, bastante sol, 5% de chuva, é quase nada. São Paulo, 16 de mínima, 26 a máxima. E Brasília, 18 de mínima e 28 de máxima, com 20% de possibilidade de chuva. Bom, um tratamento muito aguardado por quem trabalha com vítimas de queimaduras. O uso de pele de tilápia como substituto temporário para a pele humana é o tema de uma pesquisa de 9 anos de um médico brasileiro especialista em cirurgia plástica. Foi assim, lendo o jornal, que Marcelo Borges, médico e pesquisador, teve a ideia de usar a pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Falava sobre o uso da pele da tilápia como para fins de artesanato. E aí me veio essa pergunta. Se essa pele da tilápia tem resistência e delicadeza para se transformar num acessório feminino delicado, por que não teria essa mesma resistência e delicadeza adaptável ao ser um substituto temporário da pele no tratamento das queimaduras? Esse tipo de tratamento está em fase de análise, mas segundo Marcelo Borges, é promissor. A tilápia funciona como um curativo biológico, ela tampona a ferida, ela veda, ela adere como se fosse uma cola, permanece por vários dias. Isso faz com que haja uma redução tremenda no risco de infecção, mas sobretudo uma grande redução da dor que é muito característica no tratamento das queimaduras. O procedimento ainda é experimental e só é usado em alguns estados. Só depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluir as análises, é que pode ser expandido para todo o país. Enquanto isso, o tratamento segue da maneira tradicional aqui no Brasil. O Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, é referência no assunto. Várias rotinas, a linha de cuidado de trauma, inclui hoje o tratamento de queimados, como uma linha de alta complexidade, que requer muito investimento e muita especialização. O único enxerto definitivo no paciente é o enxerto da própria pele dele. E é aí que a pesquisa do Dr. Marcelo Borges pode ajudar. O curativo com pele de tilápia é voltado para 80% das pessoas que sofrem queimaduras no Brasil. Quem trata a queimadura acompanha isso com muito interesse, exatamente para que isso se transforme finalmente num produto autorizado pela Anvisa. Ele é mais barato, ele tem menos possibilidade de causar reações cruzadas. A cada ano, são cerca de um milhão de novas vítimas desse tipo de acidente. E o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.